Senhor Jesus, vai entrando, meu Pai, com o Teu grande milagre, com a unção divina do Teu Espírito Santo. Eu creio, meu Deus, que nesta hora, a oração, meu Deus, do encontro contigo, olha os Teus servos, clamando, glorificando e adorando o Teu Santo Nome. Glória seja dada ao Senhor, glória seja dada, meu Pai, ao Senhor que fez os céus, ao Senhor que fez a terra. Meu Deus, e tudo que o Senhor faz é perfeito, meu Pai, e por isso nós entramos em Tua presença, buscando, suplicando, clamando ao Todo-Poderoso, que neste momento de oração, já está indo, meu Pai, ao encontro de cada vida, ao encontro de cada um, meu Pai, que estão pedindo o grande milagre das Suas mãos. Venha, Senhor, agora, meu Deus, visitar, meu Pai, os Teus servos, que estão lá na Suíça, lá na Bélgica, meu Pai, lá na Itália, na Amsterdã, meu Pai, lá na Alemanha, meu Deus, lá na Dinamarca, Senhor, em Portugal, na Espanha, meu Deus, vai visitando essas idas, vai trabalhando, meu Pai, de uma forma especial, sobre cada vida, que dobrou os Teus joelhos neste momento de oração, meu Deus, vai visitando o Senhor, lá na África, na Oceania, meu Pai, vai visitando, meu Deus, agora, os Teus servos, Senhor, as Tuas servas, que estão, meu Deus, neste exato momento, em viagem, meu Pai, em trânsito, meu Deus, irão levar a Tua Palavra, irão clamar, meu Pai, em terras estranhas, abre as portas do evangelismo, abre as portas da obra missionária, abre as portas, meu Pai, porque eu creio, meu Deus, que tudo que é ligado na terra, será ligado no céu, meu Deus e meu Pai, tudo que é colocado diante do Teu altar, meu Pai, meu Deus, é colocado nos céus também, o Teu servo, a Tua serva, meu Pai, clamando comigo neste momento, aonde tem uma alma, meu Pai, para ser salva, meu Deus, aonde tem uma vida para ser liberta pelo Teu grande poder, o Senhor vai estender, o Senhor vai ordenar a Tua vitória, ori me canta lá, vai, ori anda lá pra Calabasteia, ori anda lá pra Calabasto, ori anda lá, vai, meu Deus e meu Pai, vai preparando vitória, vai preparando milagres para o Brasil, para o mundo inteiro, meu Pai, abrindo as janelas dos céus e honrando, meu Pai, a fé do Teu servo, que está orando neste país, que está clamando nesta nação, que está clamando, meu Pai, que está perseverando, meu Pai, em oração, orai sem cessar, é o que diz a Tua palavra, nós estamos em oração, orando, meu Pai, para que o Senhor coloque as Tuas mãos nesta nação, contra o terrorismo, meu Pai, contra, meu Deus, as astúcias, cilada de Satanás, meu Pai, Satanás está aí, oprimindo vidas, Satanás está aí, oprimindo a vida de homem, vida de mulher, mas agora, através da oração, Satanás cai por terra, e o milagre vem, vai ao encontro, meu Deus, desta vida, vai ao encontro, meu Pai, desta família, vai ao encontro, meu Deus, deste homem, vai ao encontro, meu Deus, desta mulher, Senhor, vai ao encontro, meu Pai, desta pessoa, que pecou contra Ti, mas está se humilhando, o diabo está escravizando, desta mente, acusando, meu Pai, o diabo está escravizando, esta vida, meu Deus, acusando, afrontando, querendo matá-lo, querendo destruí-lo, mas agora vai cair por terra, porque o Senhor é o Deus que faz coisas tremendas, extraordinárias, através da oração, abre a porta para Juliana, meu Pai, abre, meu Deus, as janelas dos céus, para a Tua serva, que pede a oração para o Gabriel, que precisa de uma porta aberta, meu Deus, eu oro a Nana, meu Pai, vai visitando a Tua serva, eu oro pela Eva Rodrigues, pela Jéssica, pela Cleides Gonçalves, meu Pai, eu oro, meu Deus, agora, por esta vida, Senhor, Heloísa, meu Deus, que pede a oração por André, por Alain, pelo Alexandre, pelo Anderson, pela Andréia, pelo Alessandro, meu Pai, pelo Eli, pelo Júnior, pela Heloísa, que precisa de um milagre, meu Deus, eu oro, Senhor, por cada vida, que está me acompanhando pelas redes sociais, meu Deus, estão tão distante das Suas casas, meu Pai, distante da Sua família, distante de tudo e de todos, meu Pai, mas não está distante da Tua presença, meu Deus, eu oro pela Maria, meu Pai, eu oro pela Raquel, pela Tamires, meu Pai, eu oro, meu Deus, agora, por essas vidas, Senhor, que está orando comigo, meu Deus, eu oro com os ouvintes de casa, agora, eu oro, meu Deus, por esta pessoa, que pegou, meu Pai, a sua credencial, a sua carteira, meu Pai, e colocou junto ao rádio, eu creio que ainda hoje, o telefone vai tocar, a porta vai abrir, meu Pai, e ainda hoje, teremos um testemunho, o testemunho, que o Senhor abriu as portas, o testemunho, meu Pai, que o Senhor honrou, a fé deste homem, a fé desta mulher, como diz a Tua palavra, que a fé sem as obras, ela é morta, meu Deus, este povo tem fé, e aí vai ver as obras, meu Pai, através da fé, este povo tem fé, meu Pai, e através das obras, verão o grande milagre das mãos do Senhor, orianda, alabaia, ori me canta, alabasturianda, alabaia, meu Deus, que revelação tremenda, que o Senhor está me dando, meu Pai, neste momento, meu Deus, o Senhor entrando neste hospital, o Senhor entrando neste presídio, o Senhor entrando nesta casa, meu Pai, o Senhor entrando, o Senhor entrando no coração de pedra deste homem, no coração de pedra desta mulher, arrancando, meu Pai, toda a dureza deste coração, e colocando as Tuas mãos, e concedendo a Tua grande vitória, eu acredito no milagre, eu acredito no grande mover, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, 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 santo é o Senhor, meu Pai, meu Deus, esta terra, saberá que há um Deus do céu, que não brinca, saberá que há um Deus do céu, que peleja, peleja por esta vida, peleja por esta casa, peleja por este lar, como diz a Tua palavra, nesta peleja, não tereis que pelejar, é, meu Pai, nesta causa, o Senhor pelejará, pelos Teus servos, pelas Tuas servas, meu Pai, que em oração já estão, em clamor já estão, oriando a labai, passa, meu Pai, uma gota do Teu sangue agora, sobre a enfermidade deste homem, sobre a enfermidade desta mulher, meu Pai, passa, meu Deus, agora, uma gota do Teu sangue, meu Pai, sobre a enfermidade desta pessoa, meu Pai, que está hospitalizada, passa, meu Pai, uma gota do Teu sangue agora, sobre a vida desta pessoa, que deixou o conforto da sua casa, e veio orar neste lugar, e veio clamar neste lugar, e veio suplicar neste lugar, a Tua presença, meu Pai, a Tua presença, meu Deus e meu Pai, neste ambiente, alegra, Senhor, meu Deus, vai ao encontro das almas, meu Pai, vai ao encontro das vidas, meu Deus, muitos nomes estão chegando, para nós orarmos, meu Pai, para nós apresentarmos, meu Pai, muitos nomes estão chegando, meu Pai, meu Deus, através do WhatsApp, através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook, das redes sociais, meu Pai, muitos nomes estão chegando, muitos nomes estão chegando, para ser apresentados, nas mãos do Senhor, louvado seja, o Teu santo nome, nesta hora, meu Pai, de oração, meu Deus, eu creio, eu creio, meu Pai, que através da oração, o Senhor, meu Pai, já está, com as Suas mãos estendidas, curando, libertando, meu Pai, e transformando essas vidas, que clama comigo agora, que suplica em oração, a oração, meu Pai, é a chave da vitória, a oração, meu Pai, produz milagres, a oração produz, a grande libertação, meu Pai, e é por isso que eu estou orando, e é por isso que eu estou clamando, e é por isso, que eu estou em Tua presença, meu Pai, eu quero ver, Senhor, neste lugar, os paralíticos andando, o cego, meu Pai, enxergando, o mudo falando, meu Pai, é os milagres apostólicos, que em pleno século, em que estamos vivendo, meu Pai, que tem sumido de muitas igrejas, mas esta igreja, continua, pregando o Evangelho genuíno, o Evangelho da Pai, o Evangelho, que transforma a vida, meu Pai, o Evangelho, que transforma, meu Pai, meu Deus, a vida do homem, a vida da mulher, meu Pai, ainda que pareça, que está tudo acabado, meu Pai, eu posso contemplar, ó Deus de poder, eu posso contemplar, meu Pai, o Teu nome, meu Deus, que está sobre todos os nomes, meu Deus, entrando, meu Deus, nesta causa, esta causa que o advogado, já deu, meu Deus, já deu, meu Deus, como meu Deus, não tem mais o que fazer, o Senhor fará pelo Teu povo, o Senhor falar pela Tua igreja, o Senhor fará por este homem, que aplicou um propósito no coração, eu vou testemunhar a vitória, eu vou contar que o Senhor cura, eu vou contar que o Senhor liberta, eu vou contar que o Senhor transforma a vida do ser humano, a vida do homem, a vida da mulher, meu Pai, o homem falha, mas o Senhor não falha, a sociedade falha, mas o Senhor não falha, o homem pode até, meu Pai, mudar os seus propósitos, mas o Senhor não muda, o Teu propósito é único, o Teu propósito é de curar, o Teu propósito é de libertar, levanta, meu Deus, esta pessoa, que está nesta cama, há dias, há meses, há anos, meu Pai, sofrendo, meu Deus, em cima desta cama, desenganado pelos médicos, meu Pai, meu Deus, esta vida, Senhor, que está, Senhor, respirando pela ajuda de aparelhos, respirando pela ajuda, meu Pai, de aparelhos, meu Deus, meu Pai, ela está com câncer, e o câncer está matando ela, o câncer está matando ele, meu Pai, e ele pede uma segunda chance, ela pede, meu Pai, como Ezequias orou, se humilhando ao Senhor, voltou para a parede, e começou a orar, e começou a pedir, lembra-te de mim, meu Deus e meu Pai, ouça a oração, de humilhação deste homem, porque a Tua palavra nos ensina, humilhai-vos perante o Senhor, teu Deus, e ele vos exaltará, exalta a fé deste homem, exalta a fé desta mulher, exalta, meu Pai, a fé deste aflito, a fé deste desesperado, a fé deste angustiado, a fé, meu Pai, desta pessoa, que me acompanha, através do rádio, neste momento, meu Deus e meu Pai, venha Senhor agora, trazer esta alma, meu Pai, para o culto das sete, para o culto das nove, para o culto do meio-dia, para o culto das duas da tarde, para o culto das sete da noite, meu Deus, nós estamos em oração, pelos dizimistas da Tua casa, pelos ofertantes da Tua casa, meu Deus, nós estamos em oração, pedindo o Teu livramento, meu Pai, o coração do homem, maquina o mal, mas o Teu coração é do bem, o coração do homem, meu Pai, maquina ver a destruição do próximo, o Senhor é diferente, o Senhor estende as mãos, e faz o milagre, acontecer nesta hora, ora e me canta lá para a Calabasteia, Deus de poder, Deus de graça, ajuda, meu Pai, esta vida, meu Deus, agora, venha socorrer esta casa, venha socorrer este casamento, venha socorrer esta família, meu Pai, venha socorrer, meu Deus, agora, estende o milagre, meu Pai, estende o milagre, meu Pai, estende o Teu milagre, meu Deus e meu Pai, eu já contemplo as Tuas mãos, Senhor, e dá um encontro, como o Senhor disse aquele oficial, eu irei e darei saúde, o Senhor não foi, mas a Tua palavra foi, o Senhor não foi, mas a palavra que foi ordenada, meu Pai, ela foi ao encontro, ela foi, Senhor, em busca da saúde, para aquela criança que estava, meu Deus, a morte, aí, meu Deus, aquele homem implorou, ele implorou dizendo, meu Pai, olha, meu Deus, que lindo, ele implorou dizendo, Senhor, vai, antes que a morte venha, o Senhor foi, meu Pai, o Senhor não chega atrasado, o Senhor não atrasa, o Senhor chega na hora certa, meu Deus, a Tua palavra, nos diz que tudo há um tempo, determinado pelo Senhor, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, meu Deus, eu creio, meu Pai, que o tempo de cantar chegou, o tempo da abundância chegou, como o Senhor disse a Pedro, vai-te ao mar alto, e lança a Tua rede, Pedro obedeceu a Tua voz, meu Pai, e lançou a rede, e foi grande a colheita, meu Deus e meu Pai, este Teu servo quer colher os donos, esta Tua serva está buscando o dom da cura, o dom da palavra, o dom da revelação, o dom de maravilhas, meu Pai, este Teu servo, está em busca dos donos, meu Pai, o dom que cura, meu Deus, Tu és o Deus que cura através dos donos que o Senhor dá aos Teus servos, venha, meu Deus, agora, selar com Teu Espírito Santo, venha, meu Deus, agora, batizar com Teu Espírito Santo, batiza, 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 meu Pai, batiza, meu Deus, agora, esta vida, renova, meu Deus, agora, esta vida que está, Senhor, orando comigo, clamando comigo, meu Pai, renova, meu Deus, as forças, renova, meu Pai, a unção do Teu Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, desce, meu Pai, com a brasa viva, aquela brasa tirada do Teu altar, que tocou nos lábios de Isaías, toca, meu Deus, agora, toca, meu Pai, agora, nos lábios deste irmão, toca, meu Deus, agora, nos lábios desta mulher, toca, meu Deus, agora, vai batizando, vai sendo renovado, vai sendo restaurado, ori-me canta, la baia, ori-me canta, la pra Calabasteia, ori-me canta, la baia, ô Deus de poder, ô Deus de graça, ô Deus de unção, vai tocando com brasa viva, vai tocando com brasa viva, vai batizando, meu Pai, meu Deus, este homem precisa vencer o pecado, esta mulher precisa vencer, meu Pai, a vaidade, este homem precisa ser liberto, ser limpo, meu Pai, desta lepra do pecado, esta lepra, meu Pai, que o diabo colocou, esta lepra maligna, esta lepra maléfica, esta lepra diabólica, sai daí, Satanás, sai daí, meu Deus, este povo, se purifica hoje, meu Pai, em Tua presença, purifica, Senhor, purifica, meu Deus, agora, o sangue deste homem, o sangue desta mulher, meu Pai, que está contaminado com uma enfermidade, uma bactéria, meu Pai, se alojou, meu Deus, o sangue, se alojou, meu Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, meu Pai, esta doença maligna, esta doença do inferno, esta doença diabólica, satânica, sai daí, espírito da enfermidade, sai daí, espírito da doença, sai daí, espírito mau, sai daí, o meu Deus te destrói agora, espírito da enfermidade, o meu Deus te arranca daí, agora, o meu Deus te arranca daí, espírito da enfermidade, sai daí, em nome de Jesus e Nazaré, levanta, meu Deus, este homem desta cama, que está dez anos, deitado, meu Pai, não pode levantar, meu Deus, não tem força mais nas pernas, os nervos se atroviou, meu Pai, ó meu Deus, os ossos não tem, mas aquela força, meu Pai, meu Deus, vai curando agora, vai curando, meu Pai, porque eu tenho certeza, que Ele vai testemunhar, eu fui curado naquela oração, a oração dos valentes, como o Senhor ressuscitou, meu Pai, aquela criança, no ventre daquela mãe, que veio aqui no templo da tua casa, meu Pai, implorando pela oração, que o médico havia falado, meu Pai, que o coração da criança, estava parado, mas através da oração, o Senhor devolveu a vida, para aquela criança, meu Pai, o Senhor devolveu a vida, devolva, meu Deus, agora, a vida para esta pessoa, devolva, meu Deus, agora, entra neste unicrotério, meu Pai, entra, meu Deus, agora, nesta UTI, nesta CTI, meu Pai, entra, meu Deus, agora, meu Deus, entra, meu Deus, agora, nesta anel, meu Pai, meu Deus, aonde estão, essas criancinhas, meu Pai, que não sabe nem reclamar, meu Deus, não sabe nem se queixar das suas dores, vai lá, Senhor, agora, vai lá, meu Pai, agora, vai nesta hora, meu Deus, de oração, vai nesta hora, de clamor, vai nesta hora, meu Pai, que estamos suplicando, implorando, ao Deus que faz, ao Deus dos céus, ao Deus que criou a terra, ori-me canta, labaia, 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 ripa laba, asturianda labaia, meu Deus e meu Pai, que coisa linda, Senhor, é ver o dono desta obra, Tendo liberdade para operar através da oração Tendo liberdade para trabalhar através da oração Dá lugar para Deus, meu irmão Dá lugar para Deus, minha irmã Dá lugar ao Espírito de Deus Dá lugar para o Espírito de Deus Espírito de Deus Está à procura dos adoradores Espírito de Deus Está em procura A procura daquele que veio para buscar Daquele que está disposto a clamar Ori, canta na baia Ori, anda lá para a Calabasteia Vem, Senhor Meu Deus, acende As brasas que se apagou As colunas da Tua igreja, meu Pai As colunas da oração Por causa da prova Por causa da luta, meu Pai Ele desistiu Ela desistiu Mas o Senhor não desiste de ninguém O Senhor não desiste Meu Deus e meu Pai Eu já vejo Pelos olhos da fé, meu Pai As Tuas mãos tocando As Tuas mãos realizando O grande milagre, meu Pai Através da oração Orais sem cessar É a Tua palavra Ordenando, meu Pai Glória, 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 glória a Deus Vai derramando da unção do Teu Espírito Vai derramando do refrigério divino, meu Pai Vai derramando do renovo Da unção do Teu Espírito Santo Sobre a vida dos que clamam Sobre a vida dos que buscam, meu Pai Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha aí os Teus servos As Tuas servas, meu Pai Buscando ao Senhor Orianda lá pra Calabastéia Orianda lá pra Calabastro Orianda lá, Baia Abençoa este novo dia, meu Pai Este dia que está surgindo Este novo dia que está, meu Pai Chegando Meu Deus, nós estamos Naquela palavra que diz A Tua própria palavra, meu Pai Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria virá ao amanhecer Venha, meu Deus, agora A alegria do Teu Espírito Santo Repousar, meu Pai Sobre a vida deste homem Sobre a vida desta mulher Sobre a vida, meu Pai Deste que está clamando Orianda lá pra Calabastéia Orianda lá pra Calabastro Orianda lá, Baia Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é O Senhor dos Exércitos Que está conosco neste lugar O Deus de Jacó É o nosso refúgio É a nossa fortaleza Socorro Vem presente na hora da angústia Meu Deus, venha usar Os Teus servos Venha usar, meu Pai Meu Deus, agora em Tuas mãos Os ofertantes, os dizimistas desta obra Que tem contribuído, meu Pai Todos os dias com alegria Que tem contribuído, meu Pai Todos os dias Meu Deus, com alegria A alegria A alegria do Teu Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Venha, meu Deus, agora Dá-lhe os Teus sinais, meu Pai Através da oração A oração que move A oração, meu Pai Faz nós chegarmos a Ti A oração nos aproxima do Senhor A oração nos leva onde o Senhor está, meu Pai Na oração, encontramos calma Na oração, encontramos refrigério, meu Pai Na oração, nós encontramos abrigo Para as nossas almas, meu Pai Na oração, nós encontramos, meu Pai Meu Deus, o Senhor é poderoso Através da oração Fazer uma mudança Extraordinária Na vida deste que clama Na vida deste que busca Faz uma obra, meu Pai Por intermédio desta oração A oração do encontro contigo Chegai-vos a mim E eu chegarei a vós Chegai-vos a mim E eu chegarei a vós Meu Deus, eu acredito Que através da oração O Senhor providenciará a vitória O Senhor enviará a vitória O Senhor enviará milagres O Senhor enviará a cura, meu Pai Eu acredito que através da oração Eu acredito que através da oração O Senhor, meu Deus, providencia Coisas tremendas e extraordinárias Aos que estão clamando Aos que estão buscando Aos que estão, meu Pai Desde as cinco da manhã Orando Clamando Pedindo Um dia abençoado Um culto abençoado, meu Pai Eu estou pedindo neste dia Ordena o teu milagre Ordena a tua grande cura Ordena o teu grande livramento, meu Pai Por intermédio da oração A oração abre porta Onde não há porta Derramai sobre o teu povo Derramai sobre a tua igreja Derramai sobre esta nação Derramai, meu Pai Da unção do teu espírito Do renovo do Senhor Do teu poder Da tua graça Ore e me canta lá pra Calabasteia Queremos sentir Queremos receber Queremos ser cheio 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 da unção de Deus Graças nós te damos Em nome de Deus